Bem-vindo a mais um vídeo SOS na construção. Quero mostrar pra vocês aí, demorei um pouquinho pra mostrar esse telhado concluído, né? Porque nós iríamos invernizar, só que a cliente preferiu deixar assim mesmo. Quero mostrar pra vocês aí como ficou o nosso telhado, tá? Colonial de garagem. Vou mostrar pra vocês aí o nosso término, né? De como ficou. Ficou um telhado muito bacana. Vocês podem ver aí, ó. Ficou muito legal. Uma caída boa aqui, né? Ficou um negócio muito maneiro. Botou já as coisas ali já. Botou um decoraçãozinho. Botou já um... Pegamos a madeira pra poder ficar... Botar ali um negócio de borracha ali. E é isso aí, nosso telhado colonial, como vocês puderam ver, né? Um telhado que nós fizemos um passo a passo. Que tá aí no canal, pra vocês poderem assistir. Vou deixar na descrição aí o passo a passo desse telhado. Dentro de outro telhado também de varanda, nós fizemos também. E todos os detalhes ali, ó. Tá vendo o nosso corte? Nosso peito de pombo ali da nossa peça maior. Ali também, aqui embaixo. E na frente aqui, ó. Vocês viram aí, né? Nosso passo a passo. Quem acompanhou, viu todo o processo de peito de pombo, da colocação das telhas. Né, pessoal? E viu aí? Acredito que vai lembrar. Mas é isso aí. Nosso telhado colonial de garagens. Vocês podem estar assistindo aí, ó. Todos os nossos vídeos. Porque são vários ensinamentos bons que ajudam o pessoal aí. Aqueles que talvez não tenham condições de fazer. Vão aprender com nossos vídeos. E aqueles que querem aprimorar, né? Aprender mais. Também podem fazer com nossos vídeos. Valeu? Esse aí foi mais um passo do telhado colonial. Você pode deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar que tem muito vídeo bacana aí pra vocês poderem aprender. Forte abraço. Que Deus abençoe.